Bom dia, bom dia, o Fernando já chegou Vamos fechar hoje o que tem que ser fechado da cerca Pra gente terminar o dia de hoje com a cerca E começar a instalação da janela da cozinha Vou fazer a cerca na parte da manhã E na parte da tarde, depois do almoço Vamos estar fazendo a cozinha ali, a janela da cozinha Já tem tudo, está tudo tranquilo E vamos embora pra nossa mudança Tão esperada que é pra dentro dessa linda casa Pra quem não viu o vídeo de ontem Nós acabamos assim, ó O piso já instalamos aí 40 metros quadrados, né Fernando? 39 pontos alguma coisa De piso O Fernando já tirou também as cumeiras ali Os níveis Porque eu comprei 150 e aí precisa ficar remanejando Eu não comprei mais do que 150 Porque é o seguinte Depois daquele ali você não precisa jogar fora Não é igual as cumeiras que você quebra Aquele ali você consegue tirar E aí fica mais tranquilo, né? E aí no vídeo de ontem, pra quem não viu Não assistiu Assim ficou a nossa cerca Deixei aí bem firme Bem preso Vocês conseguem ver por aqui, ó Tá bem, bem preso Então vamos só terminar que tá pra lá Pro lado de lá Deixar o tostado aí mais preso Ele não fugir E ficar invadindo roça de vizinho E não arrumar dois de cabeça pra nós, né? Que é o que nós não queremos Não queremos deixar o tostado Comendo milho de ninguém aí E dando prejuízo na lavoura do vizinho Bom, pra quem não sabe o porquê Ó, esse daqui é o nodo 8 Porque ele fica igual um 8 aí, ó Tá vendo? Ele fica certinho no formato de um 8 Fica bem legal, né? Bem feito Aí Isso que é um nó bem feito Uma amenda Bem feito E aí Piso do quarto aí quase ficando pronto Acabou a argamassa Fimando tá fazendo mais Então como vocês sabem Essa aqui, ó Foi o meu começo Pra deixar o arame sobrando, certo? Essa daqui Ela foi até a minha porteira Do pasto Voltou E foi até a minha cerca Do outro lado Então Eu cheguei aqui Com esse arame Deixa eu dar mais uma volta aqui E pra eu não fechar a ponta aqui, ó Pra eu não fazer isso aqui Fechar ponta com ponta O que que eu vou fazer? Eu vou pregar Uma roldana aqui em cima Bem aqui em cima E vou fechar ela Então vai ficar mais ou menos assim, ó Certo? E aí quando eu vier com o choque Ou eu coloco o choque nessa de cima Ou nessa daqui E o choque automaticamente Vai fazer a volta aí completa, né? O círculo, né? E aí Amém. Teve algumas coisas que ficaram no choque, tipo um mato ou outro. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que roçar pra não futuramente queimar ou dar problema aí no choque, né? Porque eu paguei caro, não quero gastar dinheiro, jogar dinheiro fora. Então, por exemplo, esse matinho aqui, ó, que ficou. Eu vou ter que arrancar ele porque tá pegando na cerca. Esse daqui mais alto, vou ter que arrancar ele pra não pegar na cerca. Amém. Bom, pessoal. Bom dia, primeiramente. O Felipe me chamou aqui pra ver a questão das soleiras que dividem um ambiente do outro, né? A gente tem duas cores de piso aqui na casa. Vocês já sabem disso. Um piso mais frio pro ambiente da cozinha e um piso mais quente pro ambiente dos quartos. E aí veio a questão de como fazer a junção desses pisos na prática, né? E ele me falou das soleiras. Eu, particularmente, não gosto da ideia das soleiras porque eu acho melhor o encontro de duas cores do que o encontro de três cores. Eu acho que fica muito poluído visualmente. E o piso que a gente tem no quarto, na verdade mesmo, só ia ter o encontro do piso do quarto com o piso da cozinha ali na parte do corredor, que é 80 centímetros, né amor? 80 centímetros. Então, eu não vejo nenhum problema em fazer a junção dessas duas cores, né? Da cor do piso da cozinha com a cor do piso dos quartos, sem incluir uma terceira cor ali dentro, que aí sim eu acho que fica muito poluído. Eu também pensei da gente manter no ambiente da sala, né? Que vai vir no futuro, o piso da cozinha. Porém, a nossa sala vai ter um aspecto assim mais aconchegante. Mais de quarto, né? Mais de quarto, né? Porque é um chalé, é rústico. Então, assim, eu ainda tô em dúvida se a gente vai manter na sala a cor do piso da cozinha, né? Porque daí seria uma coisa só, que a cozinha e a sala vão se encontrar. Ou se na sala rústica, que vai ser o chalé, a gente faz o amadeirado igual dos quartos, por ser um ambiente bem aconchegante e mais escurinho. Então, a gente ainda tá pensando nisso, mas daí da questão das soleiras, por mim, não tem. E aí, a gente tem que agora decidir, porque a lajota já foi até cortada pra colocar essa parte. E o que acontece? As soleiras, elas servem pra poder separar um ponto do outro. Sem contatamento, as pessoas não reparem tanto na linha que faz a divisão entre uma lajota e outro, né? Entre um piso e outro. Então, por isso que há a soleira. Como eu conversei com o fone um pouquinho mais cedo, eu falei que o seguinte, cortar o piso do corredor aqui, do quarto e da cozinha, no mesmo traçado. Então, assim, vamos ver o que o fone pode fazer aí pra nós, se vai dar uma pra tirar. Bom, olha só. Então, daqui, dessa divisória, né, pra lá, vai ser ambiente 100% quarto, né? Depois vai ter a divisória, separando o meu quarto e o do Felipe do quarto do bebê. Aqui vai ser mais um quarto, futuramente, que vai ser dividido por divisória de drywall. E aqui seria o encontro da cozinha com o corredor que leva pros quartos. Então, pra mim, não vejo problema nenhum o piso da cozinha acabar aqui e o dos quartos começar ali, sem nada no meio pra dividir. Bom, então, um aspecto bem legal aqui é que vocês estão vendo, né, que a direção aqui das cerâmicas, elas estão todas pra lá. Primeiro, pra combinar com o deck que vai estar lá fora, que vai estar no mesmo sentido. Essa cerâmica, dessa forma, ela faz com que o ambiente fique mais longo, né, fique com profundidade. Por exemplo, ali no quarto da bebê, no futuro, que vai ter a divisória, nós vamos entrar no quarto, do jeito que o Felipe tá demonstrando. E aí, você vai entrar e vai ter as linhas frente a frente, né? Então, isso vai dar um sentido de que o quarto é mais largo e mais curto. Então, é essa diferença que faz aí das linhas no chão. E só pra vocês saberem, pessoal, isso aqui é cola, tá, que vem no material aí das cerâmicas, mas isso aqui sai tudo depois, é só limpar. Muito legal que, falando com o Fernando, quando ele viu o piso aqui, quando chegou, nós fomos lá na Balarote e compramos, pedimos cerâmica, né, porque nós preferimos pro sítio aqui, achamos melhor. E aí, quando chegou aqui os pisos, a mulher vendeu pra gente como cerâmica. E realmente é uma cerâmica. Só que existe aí, depois que eu fui na bala de novo perguntar pra outras pessoas, e o Fernando tinha falado, é o seguinte. Esse aqui, ele tá acima da cerâmica e abaixo do porcelanato. E o nome que se dá a esse nosso tipo aqui, por coincidência, todo o nosso piso que nós compramos, é o seguinte, chama-se semi-grease. A parte de baixo é de cerâmica e a parte de cima, que é o revestimento ali, ele é o porcelanato. Então, você já vê também pelo corte, você vê que o corte entre o porcelanato e o esmalte, ele é reto. A cerâmica já não, a cerâmica ela é arredondada. Então, nós tivemos essa sorte aí, nós pagamos um preço, vamos dizer, que cerâmica ganhamos um piso de mais qualidade, que é o porcelanato. E outra, todos os pisos e também os revestimentos do banheiro. Ó, galera, então, o que a gente tá fazendo é tirando essas duas cerâmicas que foi cortada pra colocar uma soleira, mas, como a gente ainda não tinha conversado sobre isso, foi colocada aqui sem eu saber. E aí, como eu não quero soleira, eu tô tirando aqui a cerâmica antes de que venha uma soleira aqui nesse meio. E vocês não vão acreditar que quando eu joguei lá, joguei não, quando eu coloquei no chão, a placa quebrou. Nossa, e aqui saiu inteirinha. Quebrou lá, porque foi colocar no chão, quebrou. E aqui o intuito é tentar tirar ela inteira pra não quebrar as do lado, então... Segura você aí e bate aí. Vai lá, aí tira, coloca nas pontas. Tá vendo? É. Como eu falo que tem que fazer isso, gente. Tá vendo, gente? Não passa só a mão aí. Não, é um burquinho. Tá. Mas também tá bem fácil de sair. Ele demora, né? Puxa ali. Vai ficar em três dias aí, cara. Uh, ó. Saiu. Aí a placa, tiramos ela, sem quebrar nada, ainda estamos salvando as comeras. Hehehe. E aí a placa, tiramos ela, sem quebrar nada, ainda estamos salvando as comeras. E aí a placa, tiramos ela, sem quebrar nada, ainda estamos salvando as comeras. E aí a placa, tiramos ela, sem quebrar nada, ainda estamos salvando as comeras. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto